Foi lá na beira do mar que eu encontrei o meu consciente Foi lá na beira do mar que eu encontrei o meu consciente Quando peguei o total, juntar meu um divisor e tudo deu equivalente Quando peguei o total, juntar meu um divisor e tudo deu equivalente Como um grãozinho de areia, pequenininho dentro dessa imensidão Como um grãozinho de areia, pequenininho dentro dessa imensidão Ouvir do tamanho do todo, pois eles sendo unidade somos a mesma equação Ouvir do tamanho do todo, pois eles sendo unidade somos a mesma equação Pra unidade todo o resto é zero, e para isso tem uma explicação Esse vazio é o espaço infinito que varia com a unidade sem uma limitação Esse vazio é o espaço infinito que varia com a unidade sem uma limitação E se um conjunto de grãozinho se juntarem, dividindo-se do todo para achar uma solução Mesmo achando o zero como o resto, ele é a fronteira do conjunto contido na imensidão Luz, paz e amor É o que eu sinto com essa contemplação Luz, paz e amor É o que eu sinto com essa contemplação Sim, cada um eu acho a completude O um é o todo, isso é pura expansão Sim, cada um eu acho a completude Cada um é o todo, isso é pura expansão Eu abro os portais Pra navegar nas ondas do infinito Eu abro os portais Pra navegar nas ondas do infinito Segui nesse barco da vida Junto a meu condutor E a luz do vosso brilho Segui nesse barco da vida Junto a meu condutor E a luz do vosso brilho E a luz do vosso brilho A CIDADE NO BRASIL